Salve, salve, galera! Vídeo novo se iniciando pra vocês. Mais um vídeo trocando uma ideia top aqui com vocês. E como eu trago bastante vídeo aqui pra vocês de treino, motivação, esse vídeo é um pouco diferente, galera. Queria ser sincero com vocês em questão do projeto. Falta apenas duas semanas para o fim do projeto, onde eu falei pra vocês que ia mostrar o meu shape só no final do projeto. Tô tentando esconder o máximo do meu shape possível para não mostrar para vocês. E é aquela coisa, por mais que tem bastante pessoas que não botam fé, que vai ter algum resultado, que vai ser mais um projeto do mesmo, vai ser a mesma coisa. Tem muitas pessoas que tá botando fé, que tá depositando pensamentos positivos. Isso é top demais, galera. Eu agradeço demais vocês pelas mensagens positivas. Eu sei que tem bastante pessoas aí que acompanham o canal, que muitas das vezes não comentam. Porém, tiram um momento pra escrever uma mensagem positiva. E, cara, isso faz diferença demais. Vocês não fazem ideia. Então, galera, muitas das vezes, se vocês têm um sentimento, têm uma vontade de deixar uma mensagem aí, escrevendo, muitas das vezes, uma parte da sua vida, um momento que você passou, deixem nos comentários, galera, que eu vou estar lendo e vou estar respondendo esse comentário. O que que acontece, galera? Nesse projeto, faltando duas semanas para o fim, eu acabei errando e errei feio nesse projeto. Eu nem sei o que que o Gianjapa vai falar. Vou estar passando esse vídeo pra ele, né? Vou estar explicando aqui para vocês também, sendo sincero para vocês o que que acontece, galera. Muitas das vezes, eu fico um tempo sem postar vídeo aqui no canal, nem por maldade. É porque, através da minha correria, né? Porque, para quem não sabe, aí eu trabalho como professor, trabalho como personal trainer. E o Robin que eu tenho, né, que é gravar vídeo aqui para o YouTube, eu não dizeria que seria só um Robin, porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer, galera, é gravar vídeo aqui para o canal. Eu acho que nem tanto que eu acabo tendo muita ansiedade, galera. Fico muito estressado quando eu não consigo postar vídeo aqui para vocês, de postar vídeo no canal. Às vezes, quando eu posto um vídeo, o vídeo não fica tão legal, galera. Aquilo vai corroendo a minha cabeça. Então, algo que era para ser positivo para mim, muitas das vezes, acaba se tornando algo negativo. Então, para vocês que querem um dia estar gravando vídeo para a internet, galera, vocês têm que ter noção que isso vai tomar muito o seu tempo e isso vai consumir muito a sua saúde mental. Por isso, galera, não se deixe levar por isso. Tente controlar, tente dar prioridade às coisas mais importantes na sua vida. Se você tem um emprego, tem um serviço fixo, não largue. Priorize isso, galera, porque você tem que ter uma renda ali todo final de mês para poder pagar as suas contas. Se você está em um relacionamento, galera, queira dar prioridade para a sua família. Ter um momento de qualidade com a sua esposa, com o seu filho, porque isso, galera, nada paga dinheiro. Nada do mundo paga isso, galera. Então, priorize a sua família. E outra coisa também, galera, priorize tempos com qualidade com Deus, galera. Deus é único. Sem Deus, a gente não é nada. E esses dias, galera, eu me peguei pensando também, sabe? Eu, ansioso, sabe? O tempo que eu tenho, muitas das vezes, me debatendo para trazer ideia de vídeos aqui para vocês. E muitas das vezes, eu raciocinando, cara, qual foi a última vez que eu dobrei o meu joelho, orei a Deus e conversei com o Pai? Qual foi a última vez que eu joelhei? E agradeci a Ele por tudo, por estar com saúde, por estar trabalhando, estar fazendo o que eu gosto. Graças a Deus, eu sou formado. Para quem me conhece desde o começo do canal, galera, sabe um pouco da minha história. Tem pessoas que acompanham aí o canal desde o começo, desde o início. E sabe de onde que eu vim, galera. E graças a Deus, sabe? A minha vida, ela está sendo abençoada. Graças a Deus, aos poucos, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo. Mas nem tudo é material, galera. Eu creio que quanto mais a gente evolui materialmente aqui na Terra, mais vazio a gente vai se tornando. Quanto mais a gente tem do mundo, menos a gente tem de Deus. Então, eu creio que o certo seria a gente buscar mais de Deus que o resto será acrescentado, sabe? Eu acabei deixando um pouco, sabe? De buscar mais a Deus. Eu lembro, galera, que cara, eu ia três vezes na semana na igreja. Eu sei que só estar lá na igreja não é o suficiente. Mas eu lembro, galera, que muitas das vezes eu orava a Deus, sabe? De madrugada, eu acordava, orava a Deus, conversava com Ele. Abriu o meu coração. E isso fazia muita diferença na minha vida, galera. Eu me sentia completo, eu me sentia em paz. E eu parando para me perguntar por que de muito vazio dentro de mim. Por que tanta ansiedade? Por que tanta preocupação com o dia de amanhã que ainda não existe? Eu não estou vivendo nenhum hoje, eu já estou vivendo o amanhã. Então, galera, às vezes dá vontade de pisar um pouco, sabe? No freio, dar uma pausada. Às vezes, galera, dá vontade de desistir de muitas coisas. Não porque eu não quero continuar, porque eu estou desmotivado, galera. Mas é porque eu quero mais de Deus na minha vida, sabe? Deus foi tudo para mim. Deus é tudo para mim. Sem Deus, eu não estaria aqui hoje. E eu sinto como se eu estivesse com falha perante Ele, sabe? Eu quero até, galera, cantar um hino que eu canto na minha comum. Eu não sei, galera, de qual comum você é. Igreja, doutrina. Porém, galera, eu já nasci e cresci na Congregação Cristã no Brasil. É a CCB, né? Igreja do Véu. Muitos conhecem como a Igreja do Véu. E, galera, eu sou aquele. Eu sou daquelas pessoas que buscam a Deus, independente de qual igreja. Já fui em bastante igreja, galera. Porém, eu prefiro a minha, que é a Congregação Cristã no Brasil, galera. Porque eu gosto como é a doutrina lá, como é levada a igreja. E por eu ter nascido lá, eu já acostumei. Porém, galera, eu sou daqueles que buscam a Deus, entendeu? Seguir o que está escrito na Bíblia. Por mais que eu sou muito falho, galera. Mas é isso aí. Quero cantar um hino, galera, aqui para vocês. Em seguida, eu vou falar o que eu errei no projeto. Que é o hino 457, galera. Esse hino é muito bonito, né? Comigo está Jesus. Ele tem três estrofes e um coro. Vou estar cantando aqui para vocês. Não tem muita moral para cantar, né? Mas bora lá. Ainda mais sem instrumental. Bora lá. Comigo está Jesus. Meu bom mestre salvador. Me guia com a luz pelo seu imenso amor. Mistérios celestiais Jesus revelará. Quem me separará do sublime amor de Deus, quem me condenará? Pois Jesus defende os seus. Unido ao Senhor, por celestial amor. Caminho avante com fé e valor. Vou passar, galera. Vou passar, galera, para a terceira estrofe. Mas eu quero atentar algumas palavras dessa segunda estrofe, galera. Que é o seguinte. Quem me separará do sublime amor de Deus? Quem me condenará? Pois Jesus defende os seus. Então, muitas das vezes, né? A gente fica preocupado com o que as pessoas falam. O que as pessoas, muitas vezes, estão te julgando. Nenhuma dessas pessoas, galera, conhece a sua vida como Deus. Deus que morreu na cruz por você. Então, só ele tem o poder de te julgar. Então, bora lá. A terceira. Das sendas celestiais, eu não me afastarei. Pois amo sempre mais a doutrina. Aí, galera, perdi um pouco aqui do ritmo da terceira estrofe, né? Do meu rei. Jesus me guiará e forças me dará. Ô mestre amado, comigo está. Estou com Jesus, meu Senhor, vou vencer. Jesus ama os seus e as coisas de Deus lhe faz saber. Há nada a que temerei. Pois eu bem sei Que tudo está sobre as ordens do meu rei. É um hino muito bonito, galera. Porém, me perdi um pouco, né? Aqui, faz tempo que eu não canto ele. Beleza, galera. Eu quero falar um pouco aí, né? Sobre o que eu errei do projeto. Foi o seguinte. Eu passei uns dois dias sem treinar na academia. Foi um final de semana, sábado e domingo. E nesses dias, galera, parece que eu comi tudo aquilo que eu estava com vontade durante o projeto. Estava muito ansioso. E aí, depois que eu comi a primeira besteira, galera, eu desandei. Então, nesse final de semana, galera, eu fui para um rodízio de sanduíche. Enchi o bucho mesmo. Comi de tudo. E depois, galera, só a ladeira abaixo. Almocei na casa da minha sogra. Comi picolé. Então, tipo assim, galera. Comi tudo que realmente tinha direito. Comi doce, galera. Foi terrível, galera. Me senti com a consciência pesada. Aí, nessa semana, eu comecei de novo a pegada, treinar. Segui a minha refeição, né? Minha alimentação. E assim, olhando, eu não senti, assim, que teve tanta diferença, galera. Em questão de, ah, eu achei que eu ia estar com um buchão gigante quando chegasse a segunda-feira. Mas não foi tanto assim. Então, já cheguei fazendo o meu treino. Pancada. Comecei a fazer no cardio também, galera. Hoje vai ser treino de perna e abdômen. Vou meter em marcha daquele modelo. E creio que nessas duas semanas aí, galera, vai ser pra enxugar o máximo que eu conseguir, né? Até o final do projeto. E é isso, galera. Eu vou tentar trazer mais vídeo para vocês. Agora que tá chegando o final do projeto. Pra vocês acompanhar, né? Nessa reta final. Então, eu espero que vocês gostem, galera, desse vídeo aí, né? Foi um vídeo que eu trouxe aqui para vocês, né? Contando um pouco do processo, né? E um pouco também de uma falha do meu projeto, galera. Porque é dois meses que eu não poderia errar. Porém, acabei errando. Não sei o que que o Gianjapa vai falar. Porém, é isso aí, galera. Então, eu espero que vocês gostem. Qualquer ideia de vídeo, deixem aí nos comentários. E é nóis, galera. Só bora. Eu acho que tem algumas pessoas aí também que estão fazendo o projeto, galera. Deixem aí nos comentários como é que está sendo o seu projeto. Né? Se você realmente está fazendo esse projeto verão também. E me marca lá no Instagram, galera. O link está na descrição. E é nóis. Até a próxima. Partiu.